Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixa entrar Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal, não sei Se pra você foi tão mal Pra mim foi tudo que sei Que maldade você mente Não tá nem aí se vai me machucar Porque sabe que pra sempre Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixa entrar Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal, não sei Se pra você foi tão mal Se pra você foi tão mal, pra mim foi tudo que sei Que maldade você mente Não tá nem aí se vai me machucar Se vai me machucar Porque sabe que pra sempre Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Se é amor ou paixão Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Se é amor ou paixão Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei te negar Se é amor ou paixão 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 Obrigado.